Fala pessoal, tudo bem? Papo rápido hoje. Hoje eu vou ensinar pra vocês como trocar da forma correta o overgrip da sua raquete. Se ele estiver todo ralado, precisando de uma troca, fique ligado que você vai aprender. Então vamos lá pessoal, pra começar aqui eu tenho um overgrip na minha mão, na outra a raquete. Vocês vão perceber que a raquete quando vocês compram, ela já vem com um grip, que a gente chama de cushion grip. É um grip um pouco mais confortável, mas normalmente nós tenistas usamos o overgrip pra passar por cima, que a gente vai trocando ele. Então aqui pra ilustrar, vou fazer essa troca pra vocês verem. Então primeiro o overgrip de vocês, ele vem com uma fitinha pra você poder prender ele no fim. Então tirem essa fitinha, tá? Uma fitinha autoadesiva, a gente deixa ela de lado no princípio. E ele vem enroladinho, você desenrola. E você vai começar pela parte menor do grip, tá? Você vai ver que ele começa e depois ele dá uma engrossada. Essa parte grossa é mais pro final e essa aqui é pra onde você vai começar, tá? A maioria dos grips vem com uma proteção de plástico, então é interessante que você tire ela. Eu já vi aluno que colocou, não sabia, colocou com o plástico junto e ficou com aquele grip brilhando. Então tira essa proteção. Essa é a parte que vai ficar em contato com a sua mão, tá? Não existe grip dupla face, não tem o porquê da pessoa depois inverter a ordem do grip. Então tira o plástico dela e você vai começar por essa parte aqui. Isso aqui, pessoal, quebra muito o galho da gente. É um pedacinho de fita adesiva na ponta do grip pra poder te ajudar no começo lá. Não faz ideia de como quebra o galho. Então tira essa fitinha, ela é colante. Comece por aqui, vocês vão começar. Essa parte mais reta, ela vai ficar na parte do topo do cabo, ó. Segurem a raquete de ponta cabeça, essa parte vai acompanhar o cabo da raquete e a parte crescente aqui vai ficar pro lado de baixo, tá? Então, normalmente eu começo mais pro cantinho aqui, mas tanto faz. Aquela fitinha vai te ajudar a começar, ó. Por isso que quebra um galho, ele não fica soltando. E aí, com a mão esquerda você vai segurando o cabo da raquete e com a mão direita você vai puxando, fazendo uma pressão média, tá? Não precisa esticar demais pra não machucar aqui a borracha do grip. Segura no começo e vai puxando, vai deixando no seu gosto aí. Conforme você for puxando, ele vai se ajeitando ali no cabo. O importante é algumas coisas. Tente não deixar algumas bolinhas de ar ali. Se você notou que ele ficou meio dobrado, meio enrugado, não tem problema. Volta e faz de novo, tá? Isso vai depender do grip também, porque às vezes você pega um grip que é mais poroso pra absorver a mão, alguns mais borrachudos. E você vai acompanhando. Outra coisa, cuidado pra não deixar essa parte aqui, ó, muito junta, senão ele acaba escapando. Também cuidado pra não passar demais o grip por cima, ficando essa lombada grande, que senão você não consegue continuar até o fim, tá? Vai deixando ali um espacinho pequeno. Você vai ver que vai criando um padrão e aí você vai continuando. Com a mão esquerda vai girando a raquete e com a mão direita você vai colocando. Existem overgrips pra mãos mais secas, né? São feitos com mais borracha, mais aderente e alguns outros um pouco mais porosos pra ajudar na absorção de quem a mão sua demais. Vai seguindo. Com a prática vocês vão fazendo cada vez mais rápido. Outra coisa, não deixem pra trocar o overgrip depois de seis meses, um ano, tá, pessoal? Isso aqui faz uma diferença danada no seu feeling com a mão. Então, se ele começar a desgastar um pouco, já tá na hora de trocar. Aí no final a gente dá uma voltinha a mais. Pra terminar, pode terminar de vários jeitos. Aqui tanto faz, você pode colocar já a fita pra acabar, mas pra dar um acabamento às vezes melhor, a gente costuma juntar essas duas pontinhas aqui. A gente junta aqui pra dar um acabamento melhor e aí você só finaliza. Lembra aquela fitinha do começo? Você tira a parte que vem com ela aqui. Às vezes, pessoal, tem algumas raquetes que tem um protetor. Um protetor não, como se fosse um elástico de... Um elástico que vem com a raquete aqui. Às vezes o pessoal usa ele mesmo pra prender ou pra prender acima da fita, tá? Mas só a fita já dá uma boa segurada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você conseguiu trocar seu grip corretamente, deixe aí seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações pra você não perder nenhuma novidade. Se tiver alguma crítica, alguma sugestão, também pode deixar sua mensagem. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Te vejo na quadra.